Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcuba outNow Oh, vamos ir à América de Indonesia agora, ok. Ok. Muito bem. Muito bem. O que você quer dizer? Não, 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 não. 5 minutos, ok, mas eu quero ser em Gens. Gens, 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 Gens. O que é? Rons. 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 Ok, agora Ong ingles já. Lalu ingles já. Boa, boa, boa. Deus adesta a Bplicist сер多 Tag. Lalu tons ranc then, efeito! Soap! Não tem nenhum amigo. apenas um pessoa quando juら. Você pode ir ao Redo ou ainda? Compre as Mcdonald�. Não acho que vc aqui. Calquece tem Rons. Tem uma olhada, mano! Calquece do人ais! Hasุ happening. Cold ranc no���ão. se eu quero comer 1 mês oh! Indome rendam se você tem um mês se você tem um mês tudo é tão 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 importante se você tem um він se você tem um irmão se você tem um recebido acompanha-se de um enviar é um recebido algumas vezes eu vou comer ok se você comer uma hora uma hora? um dia você sabe... Deus está olhando para você. Deus está olhando para você. Deus está olhando para você. Você está olhando para você. Não, eu não estou olhando. Eu normalmente com fios de turismo. Não estou olhando. Não estou olhando. Tomate, wortel, e às vezes tomate. Tomate. Eu vi vídeo, eu vou comer tomate. Você sabe? Você está olhando para você. Você não tem um fios de turismo. Eu sou um fios de turismo. Mas você não tem muito. Não se dizem. Eu estou olhando para você. Ele é maior agora. Desde o primeiro tempo que você vinha. Eu estou olhando para você. 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 E aí? É muito legal Assim, assim Ei, 90 minutos agora E aí, depois, 2 minutos Não sei como você Aquece, né? Olha, eu só vou andar em casa É, você não pode andar? É, você só vai andar É, você só vai andar É, você só vai andar, na rua, você pode dormir Não, você ainda não vai ficar comente Você está comente, né? Simples, simples. Basicamente, basic. Estou aqui em casa em casa. A casa está em fogo Ei! Hati-hati! Onde estamos indo? Vamos ver a França um pouco É um riqueiro Não, mas depois... Oh, we go to, we go to, we go to... Then for shopping or for football? We come to Belgium for shopping or football? You come for shopping, eh? He likes to shopping, eh? Not shopping, not the day. Once in a while, eh? Yes. Sometimes we have an off day. Maybe we ask some questions. Yeah, some questions. Good ball is good ball. Sometimes we focus on sports. Sports, I can't really ask. Enjoy the life. Good English, eh? Oh, of course. My English is very-very improved. But the players should dance. You don't? Yeah, the players are crazy, you know? I'm a man. I'm a man. Kalo kalian shopping ke mana? Di luar Eropa? Kalo saya biasanya ya. Kalo saya tuh gak mau yang deket gitu. We can sit over there. Saya tuh langsung yang jauh sekalian. Kayak, kita ke Brussel satu jam, eh? Yang mending kita satu jam lagi ke Wydakamser, nanti. Kita kalau something, ya? The Grand lah, biasanya. Deket, ya? Deket aja. Maybe we can take somewhere. In Grand, that's what we need, eh? Just enough. Tapi Paris bagus juga ya? Paris. Kita harus beri. Kamu belum pernah? No. Tampung. Kalo dia. Kalo dia. Kalo dia. Kalo dia. Dia juga duduk, kan? Dia duduk. Dia duduk, kan? Dia duduk, kan? So, how do you like dance, eh? Beautiful? English. Reply in English. How do you like dance? I like sometimes. Haha. You know I like sometimes? Can you? For me, I like dance. The weather is very nice. Weather, 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 weather. Weather is nice. Yeah, semua weather bagus. No. You say January, aku. Nah, karena kamu datangnya di April. The church looks very nice. The people are nice. The people are nice. Enggak. Ini kerja. Kerja tapi buat musyuk. Enggak. Cuman kerja, disini masih bisa pergi. Doa. Church, right? Enggak. Saya mau cari, aku enggak. Di sini ada? Kamu ingin pergi? Di Belgia ada tempat untuk pengajian. Di Gen ada apa? Big one. Di Brussel ada. Atau di Amsterdam. Sama orang Indonesia. Berkey namanya. Bisa-bisa kasih. Tahu enggak? Tahu, tahu. Saya butuh. Saya butuh dekat dengan Tuhan. Alhamdulillah. 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 Benar kan? Aku cariin dua bulan. Tiga bulan, saya harus bekerja. Untuk itu. Tidak. Ini bukan. Berkey namanya. Berkey? Berkey. Dia ada misahnya enggak? Setiap minggu? Setiap minggu? Setiap minggu? Setiap minggu? Setiap minggu? Setiap minggu? Setiap minggu. Bisa itu, bisa lah ya. Selalu tidur, 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 tidur. Waduh. Tata-tata. Aku encak apa? Hehehe. Orang ini kebanyakan. Hehehe. Dia caket terus. Hehehe. Dia mau absen itu gimana? Hehehe. 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 Orang ini. Kamu kan bilang terus. Kamu lihatnya. Aku tahu maksudmu. Hehehe. 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 Makanan. Apa yang kamu sudah coba di Belgia? Dan apa menurutmu? Makanan. 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 Kita belum coba tradisional ya? Ya, kita belum coba yang kayak Belgium. Tradisional food. Apa? Kentang goreng. Kentang goreng. Kentang goreng. Sama stufnis. I can't. I can't eat kentang goreng. You can't? Ada rendang Belgia. Rendang? Rendang. Tapi itu dibikin sama bir. Dia favorite rendang, ya? Nasi padang. Oh. Kau yang nasi padang. Last Sunday. We eat. No, I'm not talking. We eat Thai food, ya? I'm not talking. Oh, he's doing it. Sewek. No, no. Ada yang kalian rebutkan? Singapura atau Indonesia. Food, lah. Food. Terus situasi. Tapi di sini ada. Sempat Indonesia, ya? Di sini ada food. Oh, Thai food, ya? Good, lah? Thai food. Thai restaurant is good, ya? In Gen? Pai. Pai Thai is perfect. Good. Selama ini, apa momen yang lucu yang pernah kamu mengalami permainan bola? Permainan bola. Kamu tahu, dengar dulu. Apa momen yang lucu selama ini? Main bola. Bukan di luar sepak bola. Di luar sepak bola, I have. I have. It's always gonna stay with me, the memories. Of Mr. Lino. Oh, ho 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 ho. Apa momen bola, kan? Mua main bola, tapi di luar mainan bola, kan? Juga. Oh. Jangan, bro. Jelek. Não pode Se você não tem bola Não tem Você não tem nada de futebol? Não Futebol é sério É sério Mas você pode compartilhar um pouco Se você não tem bola Se você não tem bola Não tem Não tem bola Não tem bola Não tem bola Não tem bola Eu não tenho bola Esquirem 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 Eu quero comprar Você vê? Atau Atau 5,000? Não, mais 5,000 para você 300,000 Wow Não tem mais Seu lugar Seu lugar em Europa, você vai comprar uma roupa Não tem uma roupa Não tem uma roupa Você vai comprar uma roupa É Você pode comprar uma roupa 7,000 10,000 17,000 Ailitada E 18,000 2,000 É 20,000 mas tem documento mas tem licença mas tem licença mas é fácil então vamos pedir MCDM mas tem licença boa nós devemos ou scooter se tiver scooter nós devemos pedir scooter eee o que é? 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 não, nós precisamos de licença 200 mil 300 mil 3 mil 3 mil 3 mil 3 mil o que? o que é? o que é? o que é? 3 mil 3 mil o que é? 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 300 mil eee o que é? o que é? Oh, eu gostaria de Jepan Ele gostaria de Jepan Oh, sushi! Sushi, vamos comer! Oh, isso é bom! Eu amo muito sushi! Wow! Temos que terminar! Temos que terminar! Mas o sushi é muito bom! Você gostaria de comer sushi? Claro! Isso significa que não é Japanese Se você não gostaria de comer sushi, certo? Ou ramen! Udon! Eu amo udon! Udon, udon Udon, udon Noodle Não, você não sabe Por favor, respec indonesia Você não sabe Ilhan, você já conhece muitas pessoas dentro do seu time? Sim, um pouco Mas tem amigos que são loucos Aiman Theo Theo Nacho Nathan Simples 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 Não 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 Eu gosto de quem você gosta. Eu gosto de dançar. Eu sempre preciso ajudar ele. Você tem um bicicleta? Não, eu quero. Você quer um scooter? Não, um scooter. Um scooter? Ok. Ele é o mayor, ele é o top de cidade. Ok. Muito bom conhecê-te. Então, o que você pode fazer? Eu vou para minha oficina. Você vai para minha oficina? Sim, você tem tempo? Sim, você tem tempo. Você tem tempo? Você tem tempo? Ok. 5 ou 10 minutos. Vamos agora? Ok, ok. Ok. Como vamos? Ok. Então, é o City Hall. Olá. Olá. Olá, bom conhecê-te. Bem-vindo ao City Hall. Obrigado. É um novo construção, de 2016. Muito bom. Foi inaugurado por Junko. Ele era o presidente da International World Covite. Ele mora aqui na outra cidade. Foi população. Era um livro. Ele era um livro. Olá! Olá! Fala criada, era. Advais Hut e conversations. Morraia, né? Inggris assassinas. Chic, não é? Você sempre perguntou a minha görevão. Oh, во-空! Atrapante? Eu não sei se você precisa Eu vou jogar aqui Você pode jogar aqui O que você está indo agora? Eu estou jogando aqui Eu estou jogando aqui Oh Muito bom É para o com... Comfrente Comfrente Eu estou com a... Comfrente Comfrente Come por aqui Comfrente E o comselho Comfrente De todos os anos Eles vêm aqui? Sim Mas se comparar com a nível internacional Nós somos uma cidade De 45 mil habitantes Mas, no nível belgiano, é uma cidade médica. É como um embassado? É um pouco como um embassado. Foi uma competição entre arquitetos para desenvolver esse bairro. Um arquiteto foi um arquiteto de Londres. Ele fez uma embassada para o Reino Unido em Rássia. Mas foi muito simples. Um desenho simples, com lojas e um bom lugar para trabalhar. Então, quantos colegas trabalham aqui? Para a cidade, há 707 pessoas que trabalham para a cidade. O que? Não aqui, aqui é 125 pessoas. Então, nós temos a administração de quem está chegando. O que? A administração da população, o social departamento aqui. E também o município departamento. E aí, todos os outros departamentos. Eu vou mostrar para oi. Ele está aqui. O seu departamento aí? Sim, está tudo para o departamento. Estou aqui. Vou mostrar para cima. Vou mostrar para cima. Onde está aqui? Então, aqui está o Bordes. Então, se o Bordes playa o título, vemos aqui na Bordes, na cidade de Sydney. Se o Bordes playa o título? Então, a partida aqui. E você vem com o clube e mostra o clube. Como aqui. Como aqui. Como aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós devemos saber lá. Nos devemos saber. Vamos lá, vamos lá. Sim, sim, Democrats. Vamos lá. Vamos lá. Vem aliás. Qual os smoar�. Você não vai primeiro? Não, não. Eles jogaram na 4ª divisão, na 3ª divisão. E aí... Eles quase chegaram para a 1ª divisão. E aí eles ficaram no tempo. E aí eles formaram a competição. Vamos ver o próximo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu espero que eu veni. Vamos lá. Você sabe onde está a foto? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É uma foto da nossa cidade. Vamos lá, e nós queremos a competição com a foto. Eu não sei, não sei, não sei, não sei. Obrigado. 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 Boa! Isso é uma boa oportunidade aqui, né? Sim. 200. 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 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. Então aqui você pode ir ao real do listo Esse é chamado Koutray O outro lado vai para Koutray Koutray, sim Koutray, sim Koutray, Koutray Koutray So Waterham é lá É o Waterham Nós vamos jogar no próximo ano E Koutray, sim Esse é o ASEAN É o ASEAN É o ASEAN Então aqui temos o Fútbol Estadio É o ASEAN É o ASEAN 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 O ASEAN 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 com a cidade e nós vamos ter um novo bairro com o outro bairro com o estúdio nós vamos começar o novo bairro nós vamos começar e aqui nós vamos ter um novo projeto nós vamos ter um novo bairro e vamos fazer um bairro e vamos para aqui para o estúdio não sei como é mas talvez vamos para o bairro e vamos para o estúdio 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 temos espaço para fazer isso temos espaço para fazer isso e o estúdio pode passar por um lado então seria uma boa oportunidade um museu um bairro muitos famílios performam lá isso é um estúdio? uh entendo esse é um cantor como aqui Ah, Justin Bieber, é? É o formato de Marcus Howard. E às vezes... Tem muita parte aqui. Para você. Você gosta de parte? Não, não, parte. Focas no time. Focas no time. E aí, o outro. Isso é melhor. Temos que ir para o cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá e vir aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, agora nós fizemos a renewal da cidade. Então, nós começamos com a Lep Bank, e todos os lugares que foram car parkados. Então, o que foi a car park? O que foi a car park? Sim, sim. É a car parka. É a car parka, sim. É a car parka. Porque ele gosta de car parkar. Ele gosta de car parkar, porque ele gosta de car parkar. 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 Ele gosta de car parkar de car donçans. Seja car park. É o carro aqui. É só o que eu li fiz. Você pode ir, vir, vir. Olha! Ele faz um apartamento para nós. É um, muito difícil. Isso é um bom como você fala. Eu estou vendo aqui. Eu estou vendo aqui. Você está vendo o vento? Aqui está o vento. O vento. Oh, eu estou vendo aqui. Você gosta de vento? É uma cidade boa. É uma cidade boa. É uma cidade muito boa. Eu gosto de vento. Eu tenho uma cidade muito. Eu tenho uma cidade muito boa. A cidade muito boa. Eu estou vendo agora. São para a praia. Ele tem um praia até o que for a praia. É um praia. É um praia. Um praia. Olha a praia. Estão para a praia. Um praia. Tempo sempre então Um praia para a praia. Um praia. como é que os povos deles ou? AÍ tamam Isso vai para można usar de noisil vamos a usar o noisil o noisil tá bom oi um oi E aí O que é isso? Vamos ver Esse é um dia É também na manhã Na manhã Na manhã Hoje em dia É, na manhã É Sim, na chapa e no site, você pode ir para a igreja, às 9 horas e depois... Não sei, não sei. E uma dia na igreja, às 9h30 também. Na igreja, às 9h30, amanhã. Na igreja, às 9h30, amanhã, às 9h30, amanhã, às 10h30. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom conhecer você. E você também traz a gente aqui. Eu come supporto muito o Red Club. Eu jogava lá até eu tinha 18 anos. Oh, sim? Sim, então, o segundo é só. Gains? É isso aí? Sim, sim. Eu acho que vou fazer isso. Eu vou fazer isso quando é coulter. Para 29 minutos. Sim, é muito bom. Obrigado. E isso também é conhecido. Nós temos nosso próprio dialect. Isso é base e danza. Então, é base e danza. Então, é base e danza. Não é base e danza. 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 É bem entre os e danza. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Oh, eu sei. Eu sei. Então, isso é lugar onde você podeinsky na região. Ok. Ok. É muito longe daqui do nível. É ele um famoso treinador? É isso? Um dano? Um dano. Um dano. Ele foi o campeão europeu. Ele é o campeão de Decathlon, em 2016. Ele trabalha muito na cidade, e ele é o coach da FITIA. Então, ele é... O que é o highlight da cidade? Ok, ele é o highlight da cidade, em inglês. Então, isso é legal. O que é a cidade? O que é a cidade? O que é a cidade? Isso é bom. Você não precisa de plan, eu sei, mas... Então, o que você vê, nós estamos aqui. Você segue o rio por uma igreja, por bicicleta, e aí você tem a split. Aqui você tem aquele brilho, um bom brilho. O que você pode... Tem um lugar para o oeste. Mas aqui, se você vai aqui, aqui é um lugar para a split. Esse é um antigo rio. E aqui nós temos um castelo, o castelo de Oda. Esse é um castelo de FITIA. É um muito famoso castelo, um dos mais brilhos do castelo de Fidão. Talvez ele é um rio. 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 Ele começou um novo time com apenas 12 jogadores. 12? Sim, 10 anos atrás. 10 anos atrás. Ele começou com 12 jogadores. E ele teve que ir para o centro para encontrar jogadores que queriam ter seu time. Agora eles têm 250 jogadores. E eles jogam apenas com você. E o primeiro quadro é apenas você e eles pagaram? Por 3? Eu não sei... Por 3? Interessante! E um dos caras que os primeiros jogaram lá foi... G? Fortibo? Forno Gautier? Não, não, quem jogou? Gautier? G1 não tem? Não, não? Sim, sim, sim... E... G1 não tem... G1 não tem... Doe o jogo de dois? Um dos caras que tocaram no segundo lugar? Um dos seus caras que tocaram. Ele é muito rápido! Ele é 30 metros! Ele é 34km. 34 km? Sim. Isso é bom. Esse é o que ele está falando. O que ele está falando? 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 Não sei. Onde ele está? E o Russo do Porto? Você viu o Russo do Porto? Russo também foi um dos primeiros jogadores do Manitá. Agora ele está em Espanha. E o pai dele era um jogador. Quando meu pai chegou à casa. Ele é um jovem. Ele não pode vir para jogar futebol? Não. Ele não tem que jogar futebol. Então ele está fazendo uma carreira para jogar futebol. Então ele teve seu primeiro contrato em Álvarlaut. Localmente. Então ele está jogando em Torre Marigas. Ele está jogando em Torre Marigas. Ele está jogando em Espanha. Ah, eu sei. Para o Brasil. Para o Brasil. Eva, você não tem a foto na Eva. Você não tem a foto na Eva. Você não tem a foto na Eva. Você é estúpido. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu acho que é uma comida indiana. Não, é uma comida indonesia. Não, mas é uma comida indonesia. É uma comida indonesia. É uma comida indonesia. É uma comida indonesia. Eu já sei. Eu já sei no Google. A comida indonesia. Talvez eu já iria para casa. Não, não. Mas eu tenho que ir. Agora vamos. A comida indonesia é saudável, certo? Sim, é saudável. Ok, então, a chocolete é muito famoso. Você tem que iria a chocolete? Sim, a chocolete. Você sabe a chocolete? A chocolete? Não, não. É diferente. Vamos tentar. Vamos tentar. Pralinja. O que é a chocolete? Pralinja. Você pode ver isso? Pralinja. Oh, Pralinja. Pralinja. Olá. 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 Qual é a chocolete? Qual é a chocolete? Qual é a chocolete? Qual é a chocolete? Tinha um. Qual é a chocolete? a chocolete é alcoalo, Pode ser sem álcool? Sem álcool? É bom álcool? É bom, é bom, é bom É bom, é bom Eu acho que é álcool Eu quero álcool Não álcool Não álcool É bom? É com álcool É bom É bom É só um álcool É só um álcool É só um álcool Eu vou colocar um álcool E eu vou tentar E qual chocolate você recomenda? O álcool O álcool Ok, eu vou pegar o álcool É só um álcool É só um álcool Quem gostaria de álcool É só um 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 álcool eu vou pagar Nasce simão e eu vou pegar o álcool mashuá É só um ação Percera 71 Você não gdzie ezer exorci o álcool Entret emerita Você não sabe que eu não percermi ezer Ok, ok, é só thee Te oğlum É só um álcool Muito bonito. Eu quero isso. Quanto mais? 8. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem? Ok. Lino. Lino. Acho que é o mesmo. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Este é café. Estou bem. 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 SON 08,4,3 08,4,3 08,5,2 08,5,2 08,5,2 08,5,2 08,3,4 08,4,3 E aí, mas eu tenho uma boleta. Ah, ok. Você vai pagar a transferência, ok? Ok. Uma vez. Uma, duas, três, três. And olha? Sim, aí explicado que você venia. Você está te perguntando, etc. Vamos lá pedir, ok. Não, você pode? sea Gost Immimus. segistão, ok? É isso aí? 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 Não. Eu estou muito, muito cansado. Você não quer ir para você? Não. Prue. Por favor. Eu não quero dormir. Estou muito cansado. Estou muito cansado. Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. Obrigada. 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 Então, ele, Ilhan, Just Alive, 2 dias atrás, de Singapur, e Marcelino, de Indonesia. São os jogadores de Kamskodei. Obrigada. 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 Muito obrigado. Você não dizia, você dizia, Dankuwa. Dankuwa, sim. Muito bom. Ele está aqui 3 meses, e ele dizia, Dankuwa. Obrigada. 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 Dankuwa. Ah, ele dizia, Dankuwa. Você sabe o Lampara? O Lampara? O Lampara é o Nuiça? O Lampara? O Lampara. O Lampara. O Lampara. Vamos tentar uma, não? Chocolate. Você quer uma? Sim, vamos tentar uma, não? De sua vóxida. Não, você não vai tentar uma. Oh, oh. Ah, isso. O Lampara é o Chico. Muito bom. Certo, né? O Lampara é o Chico. O Lampara. O Lampara é o Chico. O Lampara é o Chico. Contra da paradigma. Muito bom. Super bom, hein? Tuота esse Mussopelha? Sim. Boa, não? Boa, muito bom. Bom. Sim. Roca para fazer suas águas. O Bloom é o Chico na P��. Pôsimesas шafas redirectam ponto de fonte dan Experimis. Kota a Camão que pевou esta comida europeus bem ribarrony. O que é isso?